É uma experiência de ilusionismo que vai ser sem igual. Afinal de contas, o Brasil inteiro viu dezenas de milhões de pessoas assistiram nas telas das TVs, outros tantos milhões nas telas dos seus celulares assistiram pessoas vestidas de amarelo com o esquilo Bolsonaro em 2022 invadindo, quebrando, destruindo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Exatamente porque ficaram na berlinda, os bolsonaristas fizeram o quê? Bora fazer uma CPI para tentar jogar a culpa aonde? No governo. Como bem colocou a Juliana, é uma tentativa de mudar a história. Basicamente o seguinte, você viu a minha amiga que tem uma casa que tem um muro e que foi assaltado, aí o pessoal chega do pessoal do condomínio e fala olha, a gente vai ter que fazer uma investigação de que por que você não colocou um segurança extra do lado da fora da sua casa para ser assaltado? Enquanto isso, passa-se o pano para o ladrão. É isso que vai acontecer. Agora, o ponto é que como nós temos Alexandre de Moraes, Hugo Chandão, ministro do Supremo tocando um processo a toda velocidade com a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República descobrindo coisa o tempo inteiro, essa CPI sempre vai ficar ou a reboque, vai ficar a reboque do que o Supremo descobrir, o que a Polícia Federal descobrir. O Supremo não vai liberar toda a informação que a polícia, que a mesa da CPI está pedindo, não vai, vai falar que isso tem relação direta com a investigação, ainda mais porque a gente tem, entre citados nos relatórios da Polícia Federal, do Supremo, deputados que estão na CPI, citados como apoiadores do processo. Então, o Supremo não vai liberar a torta e direito isso, vai declarar que isso é fundamental para a fiscalização e as coisas vão acontecendo. Sobra para a CPI o quê? Sobra para a CPI com todo, com todo o pedido de desculpa que eu tenho aos palhaços, aos trapezistas, aos domadores de animais e pessoas que fazem do circo uma atividade séria, mas vai sobrar um circo.